Na quebrada já tem que chegar, ficar cuidando do filho dos outros, pelo amor de Deus Nossa, quando eu buscar minhas filhas, eles vão ver também Eu vou cuidar das minhas filhas, não vou ficar cuidando do filho de ninguém não, certo? Que isso tio Júnior, você fala como se eu fosse um peixe na sua vida, não me ama mais não? Que isso Cauêzinho, eu gosto de você pra caramba, é que seu pai e seu tio é folgado, meu Mas aí, bora andar de skate? E aí tio, vamos andar sim, mas quando sua filha aparecer aqui Vamos desrolar com mais ela pra dar uns beijinhos Se você fizer um bagulho desse, aí você vai ver o seu tio bravo, certo? Olha lá a Maria, vizinha fofoqueira, já tá fofocando É, bora ir lá, já fala aquela parada com ela Que a mandrake, mandrake na fofa A louqueira completa o vilão Se lhe dá boca nas falas, acelera Tô curtindo os roletos, bailão Obrigado Deus pelo pão de cada dia Obrigado Deus pelo caramba As inimigas soltou no bigode Pode vir novinha, porque nós é mandato Pode vir novinha, porque nós é mandato Desenrola, bate, joga de latim Desenrola, bate, joga de latim Mano, olha o que você fez Mano, foi sem querer Ao invés de eu pisar no freio, eu pisei no acelerador Mas e agora? O que nós vamos fazer, mano? Eu não sei, vamos lá ver se ela tá bem Bora Caraca Caraca, mano, ela não tá bem, e agora? Eita, nós, eles atropelaram a vizinha fofoqueira Mano do céu, meu pai e meu tio vão ser presos Oxi, o que foi que você tá chorando, Cauêzinho? Olha ali do outro lado da rua O tio Gordinho e o meu pai atropelaram a vizinha fofoqueira Nossa, nossa, mas será que ela morreu? Não sei, mano Nossa, mano, que merda que vocês fizeram Vocês tem noção do que pode acontecer? Vocês não deveriam ter pego o carro Se passou uma viatura aqui, mano, nossa Irmão, você veio pra ajudar ou você veio pra atrapalhar, mano? Se você veio pra ajudar, mano Já bora resolver essa situação e ver se ela tá viva, mano Se você veio pra atrapalhar, já mete o pé, mano Sai fora Caraca, meu Deus, por favor, senhor Me perdoe, não foi minha intenção Gente, o que aconteceu? A Maria desmaiou? Não, Nikita, ela não desmaiou Nós atropelou ela Nossa, eu não sabia que vocês eram perigosos Só porque vocês são Andrake, mas vocês nunca fizeram mal pra ninguém Só porque ela contou a verdade sobre as gêmeas, vocês tentaram matar ela? Tá louca? Foi sem querer Isso não tem nada a ver com o que vocês estão falando Vocês que é trouxa de acreditar Como assim não é verdade? Pessoal, não perde um pouco não A polícia tá passando aqui perto já Ah, vamos resolver isso aqui que depois a gente conversa sobre isso, hein Calma, Nikita, agora não é hora não Olha a situação que eu tô Calma, Nikita, isso não é hora não Olha aqui a situação que eu tô A qualquer momento eu posso ser preso Ah, mas se você aceitar casar comigo, eu levo comida pra você na cadeia Ô, a vida dessa mina falando essas paradas Ela não vai ser preso não Vira essa boca pra lá Vai dar comida é boa, Paty Pessoal, não perde o foco não Vamos ver se a vizinha tá bem, mano Maria, ô Maria Brincar não, levanta aí, Maria Gente, gente, ela morreu ou tá viva? Gente, eu vi na internet que tem que colocar a mão no pescoço pra ver se a pessoa tá viva Mano, vê se ela tá respirando aí, Juninho Eu não consigo nem chegar perto Mano, não, não Se eu chegar e ela não estiver viva Acontece tanta coisa O que a gente vai fazer? Onde a gente vai pro corpo dela? Quem chegar o corpo dela o quê, ô? Mas vai dar um interrompê-la digno Apesar dela mentir Ela é um ser humano que nem a gente Tá, mas e aí? Quem vai ver se ela tá viva ou morta? Meu Deus, vocês são uns homens todos medrosos Eu vou lá ver se o coração dela tá batendo E aí? Ela tá bem? Mas ela tá viva? Responde, mamãe Ela tá viva ou ela morreu? Mano, ela morreu, né? Tchau, 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 tchau Tchau.